Obrigado. Boa tarde. Na verdade, boa noite. Gostaria de agradecer inicialmente o convite da Anfip por participar desse encontro, importante encontro da categoria que eu tenho honra de fazer parte. Oportunidade também de voltar ao meu estado de origem, sou mineiro, rever os amigos agora na Receita Federal do Brasil, rever os colegas auditores também, colegas na Secretaria de Previdência Complementar, para debater um tema importante, e hoje é grande parte da competência e atribuição sendo desempenhada pelos auditores fiscais. Bom, eu tinha preparado aqui uma apresentação, junto com o Fábio, a gente ia fazer uma dobradinha, mas estamos um pouco apertados pelo horário, então a gente combinou que só eu, na verdade, ia estar fazendo mais uma apresentação institucional do trabalho da Secretaria, e amanhã, talvez a associação possa organizar uma apresentação mais didática do trabalho que os auditores realizam na Secretaria de Previdência Complementar. Na verdade, a nossa vinda aqui tinha uma intenção, e tem uma intenção forte, que era exatamente poder fazer, apresentar o trabalho da Secretaria, e também poder atrair os auditores fiscais para o trabalho a ser desenvolvido na Secretaria de Previdência Complementar. Então eu pretendo falar aqui rapidamente, um pouco apresentar o sistema de previdência, dizer e discorrer aqui sobre as atribuições da Secretaria de Previdência Complementar, apresentar a agenda que está sendo desenvolvida na Secretaria, e finalizar com um projeto que a gente está desenvolvendo, que é exatamente a consolidação desse trabalho, inclusive com a confirmação dessa competência e dessa atribuição que é desenvolvida hoje na Secretaria pelos auditores desde 1994. Bom, a Secretaria, o sistema de previdência complementar no Brasil tem 30 anos, nós publicamos recentemente, inclusive, esse material aqui, que está no estande da Secretaria, em que é narrado aqui o histórico de como a previdência evoluiu nesse período. A previdência complementar no Brasil, ela é voluntária, a partir da complementação da previdência do regime básico, é um sistema, inclusive, bastante importante no mundo, o Brasil hoje é o oitavo sistema de previdência complementar do mundo, até pelo tempo de acumulação, cobre um universo de mais de 6 milhões de pessoas, e fiscaliza e acompanha 370 fundos de pensão, mais de mil planos, planos BDs, planos CDs, que administram uma poupança previdenciária de mais de 400 bilhões de reais. E a poupança previdenciária ocupacional, então, nós estamos falando da poupança do carteiro, do metalúrgico, do bancário, do eletricitário, do portuário, enfim, nós estamos falando de poupança popular, de esforço de poupança, com o objetivo de complementar a sua aposentadoria. Bom, a secretaria, nós temos hoje a secretaria organizada em cinco departamentos, inclusive com dois auditores fiscais diretores desses departamentos, o doutor Fábio aqui e o doutor Carlos Marni. A secretaria tem cinco atribuições, basicamente cinco atribuições. A principal é a atribuição de fiscalizar esses fundos, acompanhar, monitorar e supervisionar esses fundos. também tem a atribuição de autorização, ou seja, de fazer o licenciamento prévio, então, uma entidade quer montar um plano, quer instituir um fundo de pensão, precisa a secretaria previamente autorizar. Isso é um trabalho também grandioso e muito importante. Tem a função de cadastro, que cuida dos sistemas, da base de dados dos fundos, dos próprios dirigentes. tem a atribuição de normatização do ponto de vista de procedimentos, a parte operacional, e também uma atribuição de fomentar o sistema, desenvolver o sistema. Bom, e a secretaria, nos últimos cinco anos, ela tem se pautado no sentido de estabelecer políticas de mais longo prazo, com o objetivo de proporcionar uma estabilidade de regras. A gente tinha no passado uma quantidade enorme de regulações que imputavam custo muito grande para o sistema. Procuramos também atrair quadros. A secretaria, hoje ela não tem quadro próprio, mas tem lá vários servidores. da secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério do Planejamento, do Banco Central, do próprio Ministério da Previdência. Então nós procuramos atrair um quadro estável e especializado. Foi reforçado a fiscalização, de 2003 para cá, hoje nós contamos, inclusive, com um contingente de 107 auditores, 108 auditores. Em 2003 nós tínhamos só 20. Começamos lá em 94 com 15 auditores. E hoje já estamos com um quadro de 108 e pela lei, podendo chegar até 212 auditores. Avançamos na regulamentação, nós temos uma lei complementar que é de 2001, que é o novo marco da Previdência complementar. A primeira lei foi em 77, a 6435. Essa lei 108 e 109, ela veio modernizar a Previdência complementar no Brasil, estabelecendo novos institutos, como a portabilidade, o benefício proporcional de ferido, e também uma nova modalidade de Previdência, que é a Previdência associativa. Aquela do advogado, do médico, do engenheiro, agora recentemente entrou os próprios juízes e desembargadores. Então, a legislação é recente, nós fizemos um trabalho também de regulamentar essa legislação. E, por fim, outro item importante que teve na agenda foi a questão da tributação. Importante do ponto de vista até do fomento da Previdência complementar. A gente tinha uma tributação que incidia na fase de acumulação, e aí houve o entendimento que era importante dar o estímulo a essa propança de longo prazo, dando o diferimento e só tributando na fase do benefício, uma regulação, inclusive, que foi além do padrão regressivo, padrão progressivo, estabelecer um regime regressivo que leva em conta o tempo de acumulação dentro dos planos de benefício. Obrigado. Obrigado. Obrigado.